Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje, gente, a gente tá aqui pra gravar um vídeo nesse lugar muito bonito. Olha isso, gente. Próximo dia tá lá do outro lado já. Gente, hoje a Bebel, eu e a Bebel, vamos... E o papai, vamos pescar de peneira, gente. A peneira tá do tamanho da Bebel, praticamente. Mas a gente vai tentar. Gente, então, hoje a gente vai pescar nesse lugar lindo, né? Uma pesca de peneira. E tentar pegar uns peixes aí, né? Então, bora lá pro vídeo. Bola deixando o seu like. Se inscrevendo no nosso canal. Gente, que tê tá traído e mordendo meu pé aí. Quer Bebel? Acho que não vai dar pra ver, não. Mas ela cortou o dedo. Gente, mas assim, então bora lá pro vídeo. A gente vai lá ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Que tá super legal esse canal. E é isso. Um beijo e bora lá. Bora lá, gente. Cora caiu. Gente, a gente tá aqui num lugar que aqui é todo pedra, ó. Ali é todo pedra. A gente vai passar o peneirão lá. Olha a nossa árvore. A gente vai passar o peneirão ali no cantinho. Aqui é raso. Ai, muito gostoso. Tô doida pra cair. Eu tô doida pra cair. A Isabela falou, amor. Uai, é sério por quê, né? Gente, a gente percebeu agora e acho que não vai dar nada aqui. Então a gente vai pescar em outro lugar. Mas olha isso, que paraíso. Olha só. Antigamente a gente tomava banho aqui, né? Sim, antigamente. Pra fazer um churrasquinho ali, ó. É. A gente fazia churrasquinho ali. Gente, não molha isso daqui, ó. E aí a gente vinha e aqui era tipo uma cachoeira. Não era água assim, não. Aqui era uma cachoeira. Mas a gente vai pescar em outro lugar, porque aqui não vai dar nada. Ah, mas aqui é todo gostoso, né, gente? Sim. Gente, a gente vai subir passando a peneira nesse cantinho assim de mato. Nesse cantinho, gente, porque tem muito, né? Tem muito. Nada. Espera aí. Camarão! Muito camarão, gente. Tem aí. Cadê a peneirinha? Coloca a água aí dentro, Bebel. Coloca aqui na água um pouquinho. Gente, a água a gente vai pegar muito, né, minha frienda? Aham. A gente vai pegar bastante. Acho que se ir passando assim, andando rapidinho, pega mais... A gente vai, vai... Aqui, ó, tem um peixe aqui. Tem um peixe ali. Tem um peixe, mas ele passou, eu acho. Ó! Tem menina aqui. Sim, vamos lá. Bora, bora, bora passar. Vai. Gente, vou falar a verdade pra vocês. Bebê pescando de peneira não é muito boa, não. Não. Mim, fica ali, fica ali, mas aqui. Vai, Bebel. Quero ver Bebel pegar um peixe, porque a Mimim não conseguiu não, hein, Mimim. Nossa senhora! Bicha doida. Capaz de pegar mesmo. Vai, Bebel, vai, Bebel. Vamos fazer um silêncio agora. Vamos fazer um silêncio pra ver se... E não ir fazendo assim por pé. Vai devagarzinho. Muita, Bebel. Cadê um pouco? Os camarão. Vai pegar nos camarão que a gente vai levar pra escritado. Pegou? Deixa eu ver o que é. Peguei. Só três. Piaba comum. Ui, quase caí. Piabinha. Piabinha, piabinha. Tá bom. Bom começo. Isso aí. Ai, eu vou. Ah, peguei mais. Bora, gente. É uma burra, né? O que é isso? Peraí, peraí. Um bagri. Bagri. Olha. Bagri comum. Olha. É diferente esse bagri. O que é isso? Que susto. Achei que era o cachorro, você acredita? Olha, é isso aí, hein? Um bom começo, um bom começo. Só passar a gente. Essas pedras, né? Só num lugar difícil mesmo. É, gente. Só num lugar difícil. Lá que é fácil de pegar. É, é. E... Um pegado de joelho é um peixe. Fique preto aí? Não, não é não. Ah, acho que agora acabou. Acho que eu venho. Bora. Vamos ver se é? Tentar passar pra lá. Mas pra lá. Entre as pedras aqui, ó. Não, aqui é coisa ali. Sabe o que seria bom aqui? Uma piaba, né? Aham. Ia ser bom aquele peneirinho branquinho. Vamos pra lá, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui, olha aqui, Yasmin. Olha o cachorro, olha o cachorro. Ali, ó, ali, ó. Olha, cara, ó. Olha, Yasmin, pega na mão, Yasmin. Na mão, Yasmin. Vai, Yasmin. Peguei. Olha aqui. Olha. Diferente. Que casco top. Vou guardar ele, né, logicamente. É, gente. É que aquilo é? É uma folha. Bora lá, Yasmin. Esse tem mais, esse tem mais. Caraca, vocês têm visão. Tem uma hora, né? E água gelada, meu Deus. Precisa? Esse vai pegar uma coisa. Vou pegar, gente. Pegou? Um pouquinho camarão. Um pouquinho piaba. Olha. Mais um pouquinho de camarão. Uh, cansei. Bem, olha o tanto. Acho que aqui não vai ter mais nada, não. Casco. Casco. Ah, casco. É, chocolate. Olha aqui. É. Ajuda aqui a te ver. Olha esse casco bonito. Não é que parece chocolate? Ele é bem marrozinho, né? Aqueles casco do... Pega, bebê. Mamãe vai te ajudar a catar. Esse camarãozinho, ó. Que as meninas pegaram. Lombarezinho. É a menina porque ela estava lombar. Filatinho. Olha, gente. Um camarão cortado vivo. É, filho. Eu acho, né? Tá vivo, mas... Segure. Isso aí. Nossa, um beijo pau? Uma aranha pau? O que? Aranha pau. Vamos lá. Gente, olha aqui. Aranha pau. Vamos lá. Aranha pau por lá. Vai, velho. Ajuda aí. Um susto. Uma aranha. Aranha que estava na sua mão. Pronto. Ah, que tá com a mão? Só tem um bicho aqui. Isso aí. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu. Like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente lá no nosso Instagram. Irmãs na Pesca. E no nosso Tik Tok. Irmãs na Pesca também. E é isso, gente. Olha. Pegamos. Não pegamos muitos. Mas pelo menos a gente pegou dois cascudos. Cascudos chocolate, cascudos que eu não sei. Olha, gente. Esqueci ali, ó. Tem cascudo. Dois, quer dizer, né? Tem cascudo. Pera aí, deixa eu falar. Tem cascudo. Deixa eu ver se eu acho o outro. Acho que eu não vou achar não nesse monte de camarão. Tem bastante camarãozinho, né, Pedro? Tem bastante. É, a gente faz um vídeo pescando, né, Min? Sim. Com os camarãozinhos, né? Acho que não vai dar pra me mostrar o outro. Mas, pegou dois cascudos, um chocolate e um abacaxi, se eu não me engano. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e fui!